Oi meus amores, querem aprender a fazer essa maquiagem babadeira? Então não sai desse vídeo que eu vou te ensinar. Vou pegar essa paleta Mara da Oceane e esse tom de mostarda maravilhoso, eu esfumo todo o côncavo. Aí com o lápis preto da Marissa Ad, eu venho fazendo todo o contorno na raizinha dos cílios superiores e inferiores. Agora eu esfumo tudo com um pincel lápis, pego uma sombrinha marrom bem escura e começo a esfumar esse lápis preto. Olha só que acabamento bonito que fica. No finalzinho eu dou essa puxadinha pro olho ficar bem gateado, esfumo também os cílios inferiores, batom nude bem lindo e depois eu venho com um contorno pra ficar esse efeito Mara. Espero que tenham gostado, um beijo!